Tentando profitar o máximo no CSGO.net Como estratégia que eu acabei de pensar aqui Bora E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Boom Com float 015, o melhor float possível Inclusive segunda boom, praticamente seguida que a gente pega com esse float E é sorteio para vocês Para participar do sorteio dessa AWP Boom é só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Comentar, hashtag AWP e o seu trade link do lado E outra coisa que eu vou fazer é sortear essa AK-47 Revolução Neon desse vídeo Para vocês, ok? É o vídeo de uma semana atrás, bora Ó, vamos entrar aqui no aplicativo Iniciar Lembrando que eu estou fazendo isso porque muita gente fica comentando que meus sorteios são fakes Então eu falei, ah, vou começar a fazer, né? Não tem diferença Eu sempre envio todos os skins No total foram 1174 comentários Vamos lá E vamos sortear 5, 4, 3, 2, 1 E o vencedor foi o Vilagod Salve, sauleira Mano, faz um vídeo fazendo react dos seus primeiros vídeos do canal Tamo junto Tá uma boa ideia, hein? Vamos mandar então aqui a casinha pro Dudu Sim, é um presente Tá na mão, meu querido? Parabéns Deixa eu confirmar aqui no celular Ó, outra skin que eu mandei Só que o vencedor ainda nem aceitou O VNI Ainda nem aceitou a Imperatriz Porém, já enviei Aí Já aceitei aqui no celular Agora é só o Dudu aceitar a cara Então é isso Vamos lá pro vídeo Eu espero que assim vocês confiem mais nos sorteios do Salve Quer comprar e vender skins com segurança Pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro Era essa a plataforma que todos estávamos esperando Entre agora mesmo o link na descrição Salve, salve rapaziada Pra quem não me conhece Eu sou o Saulo E mano, hoje eu vim trazer um vídeo Tentando profitar o máximo no CSGO.net Com uma estratégia que eu acabei de pensar aqui E acho muito válida tentar fazer pra vocês Muita gente fala Ai Saulão, você só entra, mete o louco Perde dinheiro e retira É que eu achei que vocês gostavam de ver isso Era maluquice Eu acabo perdendo meu dinheiro Mas atraio vocês É, realmente Agora se vocês querem que eu faça um negócio mais safe Mais de boinha Sem chance de ganhar uma skin absurda Mas com uma grande chance de lucrar Eu vou começar a fazer isso aqui nos vídeos Se você é novo aqui no canal Não se esqueça já Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bonus points E se você quiser depositar aqui no CSGO.net O link do site está aí na descrição Entra pelo link que está na descrição Pra você não ir parar em nenhum site fake Aí pra depositar você faz o seu login Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional SAULO Pra ganhar 35% de bônus no seu depósito Aí você clica em adicionar pontos a conta Caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin Caso você queira depositar com skins Você clica em com skins E caso você queira depositar por boleto bancário Ou transferência bancária Você clica em envia G2AP E seleciona o método de depósito que você quiser Além disso Além de ganhar os 35% de bônus Você ainda participa de sorteios mensais Utilizando o cupom SAULO E o sorteio mensal do mês de agosto É de uma M9 Tiger Tuff No valor de 2.900 reais Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO Maior a sua chance de ganhar Aí você bate uma print e manda no formulário Que está aí na descrição Boa sorte a todos Ah e está rolando o sorteio de uma faca de 1.700 reais Para todo mundo O link está no comentário fixado Entra no comentário fixado Que vai estar lá o sorteio para vocês participarem Inclusive ele se encerra no dia 20 Então já está quase encerrando Então vamos lá rapaziada A estratégia de hoje vai ser basicamente no aprimoramento Que é o que eu acho mais safe para conseguir lucrar Então vamos pegar esses 700 bonus points E vamos gastar eles Porque eles não tem como gastar no aprimoramento A gente vai pegar a caixa do Coldzera Vamos abrir 10 vezes ela Sem dó nem piedade Para que deboa Tete encruzado Uh, veio faquinha Logo de prima já veio faquinha Papito Vale 150 dólares a faca Veio uma Desert Eagle Pilote Que vale 43 Uma Desert Eagle Crimson Web Provavelmente Factory New 85 Alp Boom Mano, deu muito bom Ainda temos 110 dólares Dá para abrir uma do Coldzera Depois ainda vai sobrar 51 dólares Dólares não né Bônus points Falei errado Opa Glock Dragon Tattoo É legal para caramba Show de bola Dá para abrir duas do device Dá ali Curule os dedos Uh, Glock Tattoo De novo Boa, 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 boa Tá, e agora a gente já vai começar o aprimoramento Como que vai funcionar essa nossa estratégia? A gente tá aqui ó Já deixa eu retirar alguma skin para sortear para vocês no vídeo de hoje Essa Alp Boom é legal Vou pegar essa WP Boom para sortear para vocês no vídeo de hoje E o resto, tudo que é abaixo de 30 dólares eu vou vender Vou vender essa AK, vou vender essa Eagle, vou vender essa AK também Vou vender essa UMP, vou vender essa Eagle fica, essa UMP vende e o resto é tudo mais de 30 dólares E agora a gente vai vir aqui para o aprimoramento e vamos colocar tipo essa Desert Eagle de 85 dólares Para aprimorar, para a faca, com mais porcentagem, 68% A chance da gente perder é de apenas 30%, então tipo, uma chance em 3 é da gente perder Duas chances em 3 é da gente ganhar Tem o risco de perder? Sim, porém a gente vai profitando ao longo do caminho, tá ligado? Se a gente fizer vários upgrades, no final das contas a gente vai ter um profit Vamos lá, já coloquei a Desert Eagle para fade Safe Transformamos 85 em 115 Já tivemos um lucro aí de aproximadamente 30 dólares em um upgrade Ah, e outra dica Profite, não se aposta de novo Então essa Navaja fica para a gente Agora essa Glock Dragon Tattoo Dá para a gente transformar ela nessa Hyper Beast, 66% Vamos lá Opa, agora deu ruim Tivemos um prejuízo de 35 dólares Então o lucro que a gente teve na primeira já perdemos na segunda Vamos jogar de novo ela para ganhar 48 Recuperamos nosso prejuízo A gente lucrou aqui mais ou menos 13 dólares Safe Vamos pegar essa Alp Boom Não, essa Alp Boom a gente acabou de pegar ela para vocês, né? Vamos pegar essa outra Glock Dragon Tattoo Para transformar nessa M4 Buzzkill, 65% Safe 35 virou 50 15 dólares de lucro Tranquilo? Lembrando que todo lucro fica Não aposta de novo Agora essa Falcon Slaughter Vamos tentar transformar ela para uma Bowie Só que aqui mora um perigo Qual o perigo? A gente está apostando 150 dólares Então se a gente perder agora, a gente perde todo o nosso lucro que já tivemos E entramos no prejuízo Porém eu vou arriscar É um risco, agora eu estou arriscando mesmo Bora Para recuperar esses 150 dólares de prejuízo vai ser complicado Mas vamos tentar, ainda temos 780 dólares aqui no saldo também Agora a Desert Eagle Pilot Vamos tentar transformar ela em uma Navaja Nossa, perdeu de novo A chance disso acontecer duas vezes seguidas Complicado Tá, a gente tem 780 dólares E no inventário, 212 O que eu vou fazer? Eu falei para vocês não venderem o seu lucro Porém eu vou vender tudo e deixar tudo em saldo Para a gente ver quanto que a gente estava mais ou menos Ó, 1.000 dólares temos agora E vamos usar o saldo para fazer o aprimoramento E vamos tentar lucrar bastante Se Deus quiser Chegou a WP Boom de vocês Ela vale 32 dólares Para participar do sorteio dessa Boom Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta a hashtag AWP E o seu trade link do lado Ela vale 173 reais Já está aqui ó Aceitada no meu inventário lindo Basicamente vamos fazer o seguinte A gente vai usar 100 dólares Na verdade o primeiro a gente vai usar 92 dólares Todos para fazer o mesmo upgrade Tomara que dê bom Ó, 92 dólares eu acho que a gente consegue Uma boa porcentagem com uma skin de uns 150 dólares Ó, 91 dólares a gente tem 55% nessa Falcon Slaughter Bora Boa, boa, boa Recuperamos então 60 dólares Boa, nice Tá, agora temos 900 A gente vai colocar algumas skins de 100 agora Skins não né É, vamos apostar 100 aqui ó Pô, 60% Vai Boa, boa, boa Já estamos ó 52 no Profit aqui Vamos abaixar um pouquinho Vamos tentar essa de 140 com 100 dólares Vai Ó, 100 dólares Dá ali Uuuu Achei que ia dar ruim Boa Mais 40 Mais 40 É isso Vamos tentar essa Essa baioneta de 140 também Vamos aos 105 dólares Vai Ih, agora rodei Rodei Pelo de 100 dólares Então em 4 Quantos 3 ou 4 aprimoramentos a gente perdeu 1 Tivemos um lucro de 150 Perdemos 100 Então nosso lucro tá só de 50 Porém antes a gente já tinha perdido A gente vai ter que ver no final das contas se valeu a pena ou não Esses aprimoramentos e caixas que a gente fez Porém é uma estratégia Testando uma estratégia aqui no csgo.net Eu gosto bastante da estratégia também De chegar e tentar tipo com 30% assim ó Eu vou até tentar fazer uma vez Porque se dá bom Ó, ó Ó É isso viu Se dá bom a gente ganha 100 dólares Uma tacada Boa Eu gosto bastante dessa estratégia também Só que os inscritos ficam Ah, você fica usando essa estratégia É difícil A maior chance de perder Não sei o que Não sei o que lá Vamos tentar de novo 28% Imagina Ah Tá bom Não tem importância Vamos lá Vamos tentar de novo A mesma faca Só que agora com 100 dólares Bora Tá lá Boa Boa Então já temos aqui Uma, duas, três, quatro Cinco faquinhas E ainda temos 400 dólares Vamos tentar essa Shadow Tiger Tooth Vamos usar 108 dólares Vai Ai Ai Perdei 108 dólares Será que essa estratégia é falha? Sim ou claro Vamos tentá-la de novo Vai Boa Boa, boa, boa Ainda temos 180 dólares Vamos tentar essa daqui Só com 83 dólares 48% de chance de ganhar Falcon Fade Rodei Rodei, 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 rodei Vamos tentar tudo que temos Na Falcon Crimson Web Na Falcon Crimson Web Para, 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 para Ufa Agora a gente tem que vir aqui no inventário Vender tudo 1.044 dólares Tivemos um profite no upgrade A gente entrou com 1.000 e estamos com 1.044 Porém, a gente entrou no site com 700 dólares e 700 bonus points Então não tem uma certeza clara se foi bom ou ruim Porém, foi melhor do que os últimos vídeos Foi melhor que os vídeos mais recentes aqui do canal, digamos assim Vamos tentar fazer mais um upgrade Vamos tentar transformar essa de 150 em uma Doppler de 200 Cruzei os dedos Eu achei que ia dar ruim Boa Agora a gente tenta Ai meu Deus, agora eu acho que vai dar ruim, tá ligado? Sabe aquele pressentimento que vai estar ruim? Como eu acho que vai dar ruim, eu vou pegar esse aqui Vou tentar com essa skin de 2 dólares Porque se der ruim, dá ruim com a skin de 2 dólares Aí, ó Enganei o site Enganei o site, deu ruim com a skin de 2 dólares Agora a gente vai colocar uma skin de 140 dólares Para ganhar uma de 190 Ai meu Deus Boa, caramba! É isso, achei que ia dar ruim Mano, sempre que vai ficando devagarinho aqui no final Dá um pressentimento que vai dar ruim Tá, ó, estamos com 1.144 dólares Manos, eu acho, eu acho que a gente tá no lucro No aprimoramento Por quê? Porque a gente abriu as caixas aqui com bonus points A gente não pegou 700 bonus points e transformou em 700 dólares Portanto, eu acho que a gente ficou no final das contas no profit Deixem nos comentários o que vocês acham Consegui ganhar 7 facas Totalizando o valor de 1.144 dólares 1.144 dólares em reais Dá aproximadamente 6.200 reais Lembrando que as facas custam mais na Valve do que dentro do CSGO.net Então, eu acho que foi profit Deixem nos comentários o que vocês acharam Conseguimos aqui, então, 7 facas bem nice Eu poderia tentar mais um aprimoramento? Poderia Porém, eu tô com medo Confesso Confesso que tô com medo E vou deixar aqui quietinho, mano Vou deixar... Ai, não, 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 não Deixa quieto Vou ficar tranquilo Então, rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau! Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti